E a festa da cidade de Linhares terminou sem ocorrências policiais graves, então, pelo visto, só alegria, né? Cláudio Alves tem mais detalhes. Boa noite, Cláudio. Olá, Dani Cariello. Olá, você que nos acompanha. Olha, foram cinco noites de shows com atrações regionais e nacionais. O maior público registrado por noite foi de 70 mil pessoas e o forte esquema de segurança deu resultado. A Polícia Militar apresentou o balanço do esquema de segurança que foi montado para os cinco dias de festa da Expo Linhares, onde cerca de 200 mil pessoas passaram pelo município durante todos os dias de festa e, com isso, o policiamento teve que ser reforçado. Não tivemos nenhum registro de ocorrência relevante, tivemos um decréscimo nas ocorrências, mesmo essas de pequena monta, tivemos um decréscimo considerável em relação à ONU de 2023, mesmo que, alguns dias, nós tivéssemos um policiamento um pouco mais reduzido, apesar de todos os esforços que nós fizemos para manter, pelo menos, o mesmo policiamento do ano passado. E, como eu informei, basicamente, a nossa preocupação foi em cima do público, pelas atrações nacionais que vieram aqui ao município, que participaram do evento. A nossa média de público por dia foi na faixa de quase 40 mil pessoas por dia, uns dias menos, uns dias muito mais, como foi o sábado, que foi o pico do público presente, em torno de 70 mil pessoas, nós calculamos. Tivemos aí, então, pouco mais de 200 mil pessoas nos cinco dias de festa aqui no município de Linhares. Segundo o comandante do 12º Batalhão, nenhuma ocorrência grave foi registrada. Para vocês terem uma ideia, é uma ocorrência de lesão corporal que foi registrada dentro do parque, apenas essa ocorrência. E, no entorno, tivemos alguns furtos, porque o fluxo de pessoas é muito grande, de veículos também. Então, no entorno, os criminosos aproveitam esse momento para virem praticar crimes, furto de pessoas em vinha pública, furto de veículos. Apesar de que nós tivemos uma redução, mesmo assim, com esse número que ocorreu no entorno, na ordem de 75% no número de roubos em relação ao ano passado, e mais de 50% em relação ao número de furtos do ano de 2023. Então, no geral, nós tivemos, assim, um evento muito positivo. Assim como foi feito no ano anterior, com base no levantamento feito neste ano, uma nova estratégia será montada para a próxima festa, para que os resultados sejam ainda melhores. Todos os dias nós tivemos oficiais coordenando o policiamento. São produzidos relatórios em que a gente pontua aquelas situações que deixaram a desejar para que a gente possa corrigir para os próximos anos. Então, isso aí é reflexo de um planejamento que vem acontecendo e a gente procura repetir ele, no mínimo, para manter e melhorar, como foi o caso deste ano. Então, eu gostaria também aqui de agradecer o apoio que foi dado pelo comando do 2º CPOR, que é responsável pelos municípios, pelos batalhões de São Mateus, Aracruz, Linhares e de Jaguaré, a Companhia Independente, e o reforço dessas unidades na nossa área, além do regimento de polícia montada, que foi também importantíssimo na sexta e no sábado, que nos deram o apoio necessário para que a gente atingisse esses níveis. E a gente traz agora um rápido giro com outros destaques policiais aqui da nossa região. Um adolescente de 16 anos, que, de acordo com a polícia militar, possui diversas passagens, tráfico de drogas, voltou a ser apreendido na tarde de ontem. Ele foi abordado por volta das 17 horas, no bairro Santa Cruz, na rua Antenor Elias, quando estava vendendo entorpecentes. A polícia reconheceu o menor, que, por sua vez, tentou fugir, mas foi alcançado. Na busca pessoal, foi encontrado no bolso do menor uma bucha de maconha, que pesou 20 gramas, 4 pinos de cocaína e R$ 125,00 em espécie. O menor e o material apreendido foram levados à delegacia. Um acidente envolvendo três veículos no centro de Linhares deixou a população assustada nesta segunda-feira. A colisão aconteceu no cruzamento entre as avenidas Augusto Pestana e Combinador Rafael. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu quando um veículo Corolla colidiu com o Fiat Uno no cruzamento. Com o impacto da batida, o Fiat Uno atingiu outro carro que estava estacionado e ainda colidiu com o estabelecimento comercial, danificando a fachada. A polícia foi ao local, realizou o teste do bafômetro, que indicou que nenhum dos condutores estava alcoolizado. Após a retirada dos veículos, o trânsito voltou ao normal. Por sorte, ninguém saiu ferido. A gente muda de assunto agora. Moradores de Linhares acordaram sem água nas torneiras nesta terça-feira. A suspensão no abastecimento, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, foi por causa da conclusão da nova adutora e os conjuntos de motobombas que devem ampliar a capacidade de bombeamento para 600 litros d'água por segundo. Segundo o SAAI, o investimento é de quase 13 milhões de reais no novo sistema que tem capacidade para atender a mais de 240 mil habitantes. Tomara que, de fato, resolva o problema da falta d'água. Linhares tem crescido muito, vários loteamentos, vários empreendimentos surgindo e tem que ter abastecimento em dia. Por hoje é só, Dani. Eu volto na próxima edição do Link Espírito Santo. Até lá.